Se a gente está sentindo calor, imagina o Henrique que chegou de Londres há pouco tempo. Para mim aqui está fazendo uns 40 graus. Eu acho também que eu só queria estar no ar-condicionado todos os dias. Lá nessa época, a temperatura nem de longe se aproxima da de Goiás. Normalmente é uns 2 graus, 4 graus. Até nevou agora semana passada, então é bem frio. Frio aqui, só mesmo os picolés e sorvetes que o Endas vende. Normalmente as crianças preferem o brigadeiro, que é o chocolate com 3 tipos de chocolate. É o chocolate de casquinha, com granulado e chocolate por dentro. E os adultos preferem o cajamanga com sal. E hoje a venda está como a temperatura da capital, aquecida. Quantos picolés já foram vendidos hoje? 40. Esse é um número bom? Ótimo. Essa nova onda de calor não é por causa só do El Ninho. Estamos no El Ninho forte, né? Dezembro agora, no pico do El Ninho. E janeiro também, início de janeiro. Mas também tem outros fatores, que é o aquecimento do Atlântico. E também tem o Índico aqui. Tem a circulação que a gente chama de dipolo no Índico. Então uma parte oeste está fria e a outra está aquecida. Isso contribui para a circulação dos ventos aqui para a América do Sul, para ficar mais seco para a região centro-norte do país e mais chuva na região sul. Essa é a quinta onda de calor do ano. Felizmente, não vai durar tanto quanto a de novembro. Foram 13 dias. Essa de agora deve terminar na segunda-feira. E outra boa notícia é que tanto o Natal como o Ano Novo devem ter temperaturas bem mais agradáveis. Há uma previsão aí de retorno dessas chuvas para terça-feira, mais especializada, ainda com aquela forma de pancada. Mas já tem previsão aí para o Natal de pancada de chuva, principalmente no período da tarde, início da noite, depois passa. E as temperaturas vão amenizar em relação ao que estamos vivenciando. Vai aí para 32 graus Goiânia, a região mais oeste 34, mas ameniza em relação a 40 graus, 38 graus, por exemplo. Enquanto isso, cada um dá seu jeito para enfrentar o calor até essa onda passar. Tem que tirar a camisa. Eu moro no prédio aqui de frente e muito calor. Então tem que descer para refrescar um pouco. Aqui embaixo, apesar do calor que está muito propício, é mais fresquinho um pouquinho em caso do lago. E se o jeito não estiver lá como você espera, tipo a água de coco da Alice? A água de coco está boa, Alice? Não. Por quê? Não sei, né? Está muito doce? Sim. Uhum. Veja pelo lado bom. Pelo menos está geladinho. Pelo menos está geladinho. Pelo menos está geladinho. Pelo menos está geladinho.